A alfândega de Santos localiza na primeira operação do ano quase duas toneladas de cocaína escondidas em cargas de exportação. A ação contou com agentes e cães farejadores. Os contêineres foram selecionados para a conferência depois da análise de risco, incluindo a inspeção por scanner e varredura de pátio. A primeira apreensão aconteceu quando foram encontrados 1.229 quilos em uma carga de farinha de soja armazenada em sacas. O destino final da droga seria o porto de Antuérpia, na Bélgica. Na segunda apreensão de 681 quilos, a cocaína estava escondida em uma carga de limões in natura guardados em caixas. O carregamento iria para a Holanda. Toda a droga foi entregue para a Polícia Federal. O tempo melhora nesse sábado, mas ainda deve chover em toda a região. Confira na previsão do tempo. Em Santos o sol aparece entre muitas nuvens, mas há 60% de chances de chover a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Temperaturas mais amenas em Guarujá com mínima de 22 e máxima de 28 graus. O sol pode aparecer, mas o tempo fecha ao longo do período e podem ocorrer pancadas de chuva. Cubatão tem o mesmo cenário, com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 27. São Vicente tem tempo encoberto e poucas aberturas de sol. Pode chover à tarde. Mínima de 22, máxima de 28. Em Praia Grande, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Temperaturas variam entre os 22 e os 28 graus. O mesmo ocorre em Mongaguá, onde o tempo fica instável, com poucas aberturas de sol. Mínima de 22, máxima de 28 graus. De acordo com o alerta emitido pela Marinha do Brasil, a previsão de ressaca no final de semana, o que pode, inclusive, impactar na travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Agora sim, nós vamos voltar a fazer contato com a repórter Patrícia Nunes, que vai trazer informações a respeito do elevador que matou quatro pessoas em Santos. Patrícia, o que ficou constatado? Olá, boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Olha, conforme apurado pela nossa produção de jornalismo, o que acontece foi o seguinte. O equipamento, ele subiu até o quinto andar e caiu. No total, o elevador despencou por oito níveis, passando além dos cinco andares de apartamentos, pelo salão de festas, garagem, térreo e subsolo. Depois do acidente, engenheiros da Polícia Civil recolheram algumas peças que foram encaminhadas para análise, para o núcleo de física da Polícia Científica, lá na capital paulista. E um parecer ainda será feito sobre estas peças. Lembrando, Irineu, que o acidente aconteceu no dia 30 de dezembro, matando quatro pessoas da mesma família. E a Prefeitura de Santos aguarda até 5 de fevereiro para que a empresa Vila Arta, responsável pela manutenção do elevador, emita um laudo a respeito das condições do equipamento. Voltamos com você, Irineu. Você já pensou em encontrar uma cobra na praia? Um animal bastante semelhante apareceu na Orla de Santos. Veja na reportagem de Carlos Lopes. O animal apareceu rastejando na beira d'água e assustou banhistas na praia do José Menino. Muita gente pensou que seria uma cobra. O biólogo Matheus Gotundo explica que é uma enguia. O peixe tem uma nadadeira na parte de cima do corpo. Elas têm, por característica, ter esse corpo alongado, em forma de que lembra bastante uma serpente. A gente fala serpente forme. E, no geral, a maior parte das enguias gostam de viver enterradas ou sobre o fundo do mar. Segundo o biólogo, mesmo não sendo uma cobra, é preciso tomar cuidado quando encontrar uma enguia na praia. É óbvio que, se ele for manipulado, ele vai te morder, ele vai ficar com medo. Tem uns dentinhos muito pequenos, uma boca pequena, mas pode machucar. E não precisa matar. É só pegar e devolver ele para a casa dele, para ele seguir a vida dele de uma boa. Há dez anos, o professor Matheus coordena, no laboratório da Unisanta, uma pesquisa sobre essa espécie de enguia, mais comum no litoral de São Paulo. Começou a estudar e descobriu que era uma espécie que é extremamente rara no mundo inteiro. Basicamente, ela só tem os registros aqui no estado de São Paulo. Tinha um outro registro na África, a gente foi analisar e não era o mesmo bicho. Então, é um bicho relativamente raro, que a maior abundância dele está bem aqui em cima do litoral de São Paulo. Começa amanhã mais uma edição do maior espetáculo em areia de praia do mundo. A encenação da chegada de Martim Afonso a São Vicente vai ser protagonizada por dois estreantes na arte de atuar. Clima de muita expectativa e de alegria durante a entrevista coletiva, que apresentou oficialmente o elenco principal da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. É a 38ª edição do espetáculo. O secretário de Cultura, Fábio Lopes, fala das novidades. Nós temos inovações no roteiro, também na composição das cenas e inovações tecnológicas também. Para a gente antecipar, em relação ao roteiro, ele foi muito bem elaborado, ele vai versar sobre o povo de conquistas, ressaltando a capacidade que a população de São Vicente tem, o vigor de trabalhar, de superar desafios. Na parte das cenas, a tradicional cena da guerra dos índios, ela vai estar em uma posição invertida, facilitando a visão do espectador na arena. E por fim, uma inovação tecnológica, uma projeção de imagens, ali no momento da realização do espetáculo. Então, ou seja, bastante inovação para as pessoas virem acompanhar. Pela segunda vez, Sabrina Olímpio é uma das diretoras. Você contar a mesma história de uma forma diferente e que as pessoas possam entender isso, realmente é um grande desafio. Mas a gente que lida com arte, acho que é isso que faz, né? Com que os nossos olhos brilhem, que dê aquele friozinho na barriga e que na hora aconteça, e que o público possa se encantar mais uma vez. O prefeito Pedro Gouveia diz que já sabe em que momento vai se emocionar. É o momento em que o Martim Afonso, ele impunha a espada, faz aquele ato da fundação da Vila de São Vicente, que ele crava a espada na areia. Aquele momento é onde que todo o público vai ao delírio, onde que todo mundo fica esperando, né? Não tem jeito. O ator Júlio Rocha participa da encenação pela terceira vez. Nesta edição, ele vai dar vida ao personagem Tempo. Recebi esse presente de fazer um narrador aqui de uma história tão importante para o nosso país, né? Eu estou muito feliz, muito entusiasmado. Eu não vejo a hora de chegar à estreia, cara. A gente fica, não, tem que ensaiar, tem o tempo. Mas eu já queria que fosse hoje a nossa estreia. Os cantores Maria Cecília e Rodolfo vão interpretar Ana Pimentel e Martim Afonso. É a primeira experiência da dupla como atores. É um gostinho de... Nossa, que coisa incrível. Porque a gente já foi assistir o ensaio, a gente fez as gravações e, meu Deus, eu acho que é o começo de uma nova história, né? Não só de cantores, mas a gente ficou apaixonado pelo encanto que é, pelo tamanho desse espetáculo. A gente nunca imaginou começar a atuar ainda mais no espetáculo desse tamanho. Vai ser legal, vai ser bacana. A energia que vem do público, a gente já sabe, no ensaio a gente viu ontem. Já é impressionante a hora que a gente descer ali, pisar na areia. Vai ser demais. As roupas, as roupas são muito legais da época, né? Um peso danado, uma quentura danada nesse calor de São Vicente. Pô, mas vai ser incrível, vai ser incrível. O espetáculo vai acontecer aqui na Praia do Gonzaguinha. Toda a estrutura já está montada e o pessoal da manutenção, da montagem, faz os últimos ajustes. Só esperando o público para o dia da estreia. E é claro, a gente tem que destacar, né? A Santa Cecília TV vai transmitir toda a encenação ao vivo. Vai ser no dia 22, a partir das 8 da noite. Fique ligado. A encenação vai até quarta-feira. Os ingressos devem ser trocados por um pacote ou lata de 400 gramas de leite em pó que vão ser doados para o Fundo Social de São Vicente. São três pontos de troca. Os endereços se encontram no Santa Portal. Para evitar tumultos e manter o Carnaval tranquilo, a Prefeitura de Santos editou novas regras para eventos como o Carna Banda. E para explicar como será a programação para este ano, nós recebemos aqui em nosso estúdio o chefe do Departamento de Eventos da Prefeitura de Santos, o Vinícius César Sérgio. Vinícius, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. O que mudou no Carna Banda, por exemplo? Como vai funcionar, Vinícius? Ele tem mudanças na parte de colocação das bandas nos dias. A gente tem duas bandas por dia. Existe uma exigência de 500 participantes de cada banda. As bandas, algumas bandas preferiram trabalhar paradas nos seus pontos de início, né? Não desfilar. Onde se concentra, concentra, fica lá e faz a apresentação. Exatamente, exatamente. E cada uma com as suas configurações. Algumas bandas pediram licença, mas na verdade o número de bandas existem hoje é muito compatível com o que a gente teve no ano passado. Mas fica limitado a duas bandas por dia, é isso? Duas bandas por dia. Não mais do que isso. Exatamente. A gente vai começar os desfiles no dia 24, agora, na sexta-feira. E a gente vai trabalhar até dia 25, que é a terça-feira de Carnaval. Então a gente tem aí um pouco mais de 30 dias de diversão para toda a família do Carnaval Santista. E os blocos, como vão funcionar, Vinícius? Os blocos, eles têm condições e configurações diferenciadas, né? Onde a gente sabe que cada um atende uma expectativa de homenagens, enfim, de trazer sambistas. E a gente sabe que eles têm suas condições e organizações próprias. A gente fez um trabalho muito grande de reunião com polícia militar, guarda municipal, secretaria de finanças, para poder fazer um Carnaval para a família, para fazer um Carnaval que a gente consiga receber todo o cidadão, todo o folião de uma forma bem bacana, bem organizada. O Carnavonde não tem novidade, mas está mantido. Já é uma tradição e acontece mais uma vez, não é? Sim, sim. O Carnavonde é um evento muito bacana, a gente tem uma alegria em ter esse evento no nosso repertório de eventos aí. Ele vai acontecer no sábado de Carnaval, no dia 22 de fevereiro. Lá no Centro Histórico, né? No Centro, com o bonde, aquela alegria, um evento que também é um evento muito familiar, tem feito um sucesso aí. A gente está até revendo algumas imagens ali, né? Não, é maravilhoso, um evento realmente que lembra, remonta toda a tradição do Carnaval Santista. Para a gente encerrar, tem um grande evento que acontece amanhã com a presença de gente ilustre do samba, não é, Vinícius? Um evento que começa em 2020, ele abre o Carnaval. Na verdade, amanhã a gente tem a escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa. A gente vai ter, na verdade, a presença do nosso embaixador, que é o Neguinho da Beija-Flor, com a escolha de, entre 12, 3 homens, candidatos a Rei Momo, e às 9, entre Rainha e Princesa, com o show do Neguinho às 9 horas, né? A coroação... Nos Arcos do Valongo, isso, né, Vinícius? Nos Arcos do Valongo e, principalmente, a presença, uma presença, uma novidade, a presença da Camila Silva, que é a rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, que vem aqui coroar os vencedores do Carnaval Santista. Vinícius, obrigado, viu, pela sua entrevista. Sucesso lá, mais uma vez. Obrigado a todos. Há quase quatro anos, eles participaram de um momento histórico do esporte brasileiro e não perderam contato. Carregadores da tocha olímpica estão em Santos para um encontro e o evento começou com uma ação social. A maioria levou o símbolo olímpico, que proporcionou momentos mágicos a quem teve a oportunidade de carregar a tocha. Eles vieram de vários lugares do país. A triatleta Lourdes Fernandes, de Ouro Preto, Minas Gerais, participa do encontro dos carregadores da tocha olímpica pela segunda vez. Eu fui ano passado, Natal, e esse ano estou aqui. Mas é uma felicidade muito grande, sabe, a gente encontrar com pessoas que, às vezes, a gente não teve a oportunidade de ver, porque cada um conduza na sua cidade, né. Então, assim, você ter um encontro com todo mundo, onde você pode conhecer o pessoal, onde você pode saber quem é seu amigo, quem correu lá junto, não importa se é um atleta como eu, se é também alguém que faz alguma ação social, isso é importante, sabe. Nossa, isso é maravilhoso. Antônio Marcos veio da Paraíba, que fica a quase 3 mil quilômetros de Santos. Como houve 12 mil pessoas no Brasil inteiro, então são pessoas de várias regiões, e o Brasil tem dimensões continentais, então cada um tem uma cultura, tem um linguajado diferente. Isso é muito interessante conhecer pessoas novas, tem culturas diferentes. Na abertura do 4º Encontro Nacional dos Carregadores da Tocha Olímpica Rio 2016, em Santos, foi promovida uma ação social. O grupo entregou fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal ao Lar São Vicente de Paulo, no Macuco. Atualmente, a instituição atende 22 idosos. Significa muito, porque por sermos uma instituição filantrópica, é uma forma da gente sobreviver através das doações de muitos. O encontro segue até domingo. A programação inclui várias atividades e passeios a pontos turísticos, como o Museu Pelé no Valongo. Para essa turma, é a forma de manter a chama da amizade sempre acesa. Jamais vai se apagar, e que esse espírito olímpico, reine pelo mundo, reinando, trazendo a paz. Isso que é muito importante. O conceito Amigo do Meio Ambiente é a cara de uma praça que foi remodelada em Praia Grande. O repórter Fabiano Roma foi conferir de perto os conceitos do novo espaço, que são pra lá de funcionais. As pinturas trazem mensagens de conscientização ambiental, de preservação da natureza. A obra é de Gilberto Evangelista. O artista plástico fez uma releitura de desenhos de alunos da rede pública e pintou os muros da escola. O tema foi evoluir com sustentabilidade. Portanto, é possível perceber a maneira como eles vão interagindo entre si, né? Porque houve quatro categorias que foram associadas ao todo, e ao olhar para as categorias e o desenho, foi possível, então, não somente reinterpretar, mas também realçar a ideia que estava sendo passada. Os muros se transformaram em um grande painel, que serve de moldura para a Praça Horácio de Oliveira Neto, em Praia Grande. Mas não é uma praça comum. Os equipamentos, e até mesmo o chão, são funcionais. O conceito aqui é ser amigo do meio ambiente, como explica um dos arquitetos que fez o projeto. O piso do playground também é um piso plástico, aproveitando o resto de pneu. Os brinquedos são brinquedos acessíveis. A iluminação é uma iluminação toda feita em LED. Ela é super econômica. Se preocupou também com a produção de energia, através da implantação dessa árvore, que possui células fotovoltaicas que captam a luz do sol durante o dia, e à noite, com essa carga, ela acende sozinha. A praça fica na Avenida Guilhermina, no bairro Guilhermina. O espaço é público. É só chegar e aproveitar. E no próximo domingo, Praia Grande completa 53 anos de emancipação político-administrativa. Mas as comemorações já começaram. E para saber qual a programação do fim de semana, nós vamos voltar a falar com a Patrícia Nunes, que está ao lado do secretário de Cultura da cidade, o Esmeraldo dos Santos. Patrícia. É isso mesmo, Irineu. Estou aqui ao lado do secretário. Por favor, conte pra gente qual é a programação especial pra esse de 53 anos de Praia Grande. Boa noite. Boa noite. Amanhã nós teremos a meio-dia uma regata aqui do Portinho, que é uma regata que já é tradicional na semana do aniversário da nossa cidade. À noite, shows aqui no Cartódromo Municipal, com parte da programação de aniversário, show do Bruno Marrone e Gustavo Mioto. E no domingo, dia do aniversário de Praia Grande, manhã a caminhada dos emancipadores, a terceira caminhada dos emancipadores. Na parte da tarde, teremos a entrega de medalhas para os destaques esportivos, culturais aqui do nosso município. Uma peça de teatro que vai ser exibida lá na Praça Duque de Caxias, que é toda produzida pelo Palácio das Artes, e pra encerrar um show aqui com o Aziz Safadão. É entrada gratuita, troca por alimento, e a gente espera um grande público. E várias inaugurações também, né? Sim, durante essa semana foram entregues várias obras, revitalizações, revitalização de escola, o sistema viário do cidadão, que foi todo recapiado, asfalto em alguns bairros da cidade, como Melvi, Real, Flórida. Enfim, durante essa semana foi entregue bastante, novidade para a população, e a gente espera encerrar essa semana com tranquilidade e com chave de ouro no domingo. É isso aí. Obrigada por sua entrevista. Tenha uma boa noite. Uma boa noite a todos também. Voltamos com você no estúdio, Irineu. Obrigado, Patrícia. Em Santos, o projeto Santo de Casa apresenta show com músicas exclusivas e autores da região. A proposta é divulgar e valorizar as vozes e os autores da Baixada Santista. Oi, pessoal. Sou o Tanauan, tenho uns sete anos, mais ou menos, de carreira musical e já estamos há uns dois anos com o Bailão do Santo. Eu sou o Guilherme, sou baterista do Bailão do Santo, estou na música, nas baquetas, há quase 20 anos. Oi, eu sou a Joyce, tenho 24 anos e eu atuo na música há praticamente 12 anos. Oi, eu sou o Rogério, eu tenho 55 anos, estou na música há 35. Luciano Albano, sou guitarrista, eu tenho 53 anos e estou na música há mais ou menos 25 anos. Estes são os integrantes da Bailão do Santo de Casa. Os músicos santistas fizeram um show no Sesc de Santos com repertório dançante de autoria de outros artistas da região, dando vida ao movimento Santo de Casa, que é para divulgar a arte local. Esse coletivo foi criado para a gente abrir cada vez mais espaço, a gente tem conseguido aos pouquinhos cada vez mais abrir esse espaço. O ritmo dançante animou o público que foi para a pista, os amigos Jaime e Ana Lua deram um show à parte. Ai, gente, lava a alma. Eu acho que todas as pessoas têm que se dar oportunidade de dançar. Então tem músicas dançantes e eu estou no meio. Com certeza, eu venho para arrebentar. Para saber a programação de shows, basta digitar Bailão de Santo no Facebook. E o próximo desafio do grupo é conquistar fãs com o lançamento do single Os Sóis e os Planetas, que tem a participação do coral Bem Viver, coordenado pelo Rogério. Está disponível em todas as plataformas digitais e é só procurar lá, Bailão do Santo, Os Sóis e os Planetas. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado pelo Santa Portal e pelas nossas redes sociais. Bom fim de semana e até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri